Um maravilhoso estudo, todos os irmãos e irmãs do canal Teshuvá Total, aqui quem vos fala é Marcio Luan de Alencar e estamos aqui em mais uma semana de arte escrita, provérbios de Salomão, indo para a parte final do capítulo 16, esse capítulo é maravilhoso, que fala muito da fala, a gente vê que os nossos, eu gosto de dizer que as nossas entradas espirituais são sete, dois ouvidos das orelhas, dois olhos, dois orifícios do nariz, a boca, sete, cada um tem a sua especialidade com um eterno e sempre ali, o contexto não só de você falar ou você ouvir, mas como você escuta, como você fala, toda a máquina biológica criada existe uma força ali incrível de criação, inexplicável e provérbios de Salomão acaba te aliviando certos pesos, eu falo ou não falo, aí você pega lá, lê, cuidado com o que você fala, aí você resolve não falar, ou então às vezes tem situações que é preciso agir, mas tudo colocando o conhecimento de Adonai na frente, eu acho que é muito disso assim, às vezes a pessoa pode vir falar mal de alguém e você fala, mas o que Yeshua faria nesse momento, olha, porque falar, até papagaio fala, agora, seguir ali, é assim, não é que é difícil, é acordar, né, acordar de todo esse sistema, de tudo e dar acesso que é de adonai, né, ponto, vamos iniciar nosso estudo, deixa eu ir aqui para o nosso slide, opa, provérbio de Salomão, provérbios, capítulo 16, parte final, o último verso, quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata, olha só, né, sempre a questão de reter, né, retidão, né, nunca é, é uma prática de retidão, né, é mais fácil ainda, porque você não precisa ir de joelho até o outro lado do continente, você não precisa fazer dívidas, você não precisa ter aquela alimentação adequada, certa, né, você pode se adequar perante o mundo que você vive, é lindo, né, é diferente, né, próximo verso, vamos entrar aqui no estudo de hoje, vamos abrir nossos corações, nossos ouvidos, né, vamos ouvir, tem o ouvir e o escutar, né, ouvir, vai lá para dentro, escutar, você só escuta, eu estou escutando o passarinho agora aqui, final de tarde, estou escutando, o galo estava cantando até agora, parou, o cachorro também deu umas latidas, estou escutando, agora eu ouvi, eu estou lendo aqui e ouvindo, jogando lá para o coração, né, para a gente falar abrir nossos corações, né, abrir, ouvir, né, e não só escutar, então vamos lá, mezilá, yaxá, surá, natzá, derech, chamá, nefesh, lembrando que eu, o hebraico que eu faço aqui é o cru do cru, né, é para também criança, né, a palavra, no que ela pode ser representada para o nosso português, de várias formas, tá, eu estou aprendendo também e vou continuar aprendendo assim, e junto aqui com os morés, né, os morins, é muito bom, é muito bom, vamos lá, os retos, os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva sua alma, provérbios 16, 17, e olha só, preserva sua alma, preserva sua alma do que, né, e lá, e lá na frente, lá, né, lá na frente, depois de tudo isso daqui, o que que resta? Nossa alma, né, e por que preservar? Lembra do mundo vindouro? Hum, os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal, quando você busca a retidão, até o mal, ele não vem para cima, e quando vem, a sua confiança é tanta em Adonai, que você sabe que aqui é só matéria física, da César, que é de César, da Adonai, que é Adonai, então, sabendo disso, vivendo dessa forma, olha, a Shalom, ela existe, ela é possível, Shalom, ela é possível, na vida de todos, é estar perto do equilíbrio, né, é possível, mas começa a ser assim, para você parar e olhar para um livro e falar, ah, eu vou abaixar meu ego, meu pescoço não vai ficar mais duro, ele vai amolecer, né, e eu vou buscar fazer o que esse livro está falando, eu vou ser humilde, ter humildade para poder ler o livro e praticar o que ele está falando, isso daí é o primordial, né, ser humilde, é a primeira coisa, né, você tem que ser humilde, senão, você nem vai escutar o que está ali, é muito velho, né, é uma escritura muito velha, de lá para cá já veio vários sábios, né, ah, por que eu vou dar ouvido para essa escritura que é tão velha, cada um ao seu tempo, todos são sábios, mas a gente tem a prova lá atrás de que o homem é sempre o homem, e já lá atrás um manual de como você viver em paz, em Shalom, olha só, Ah, se chegar no final da vida e você vier falar para você que você estava fazendo errado, olha, se cumprir as 10 palavras é fazer errado, chegar no final da vida e me falar que eu estava errado, então eu estou feliz, não é? Palavra, palavra, Mesilá, estrada, caminho elevado, estrada pública, Yachar, reto, honesto, correto, direito, Sur, desviar-se, afastar-se, Ra, ruim, mal, Natsar, guardar, observar, vigiar, manter, Derek, caminho, estrada, distância, jornada, maneira, Shama, guardar, vigiar, observar, prestar atenção, Nefesh, alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, Provérbios 16, 17 Próximo verso, Gaon, Panim, Shever, Gová, Ruach, Kishalom A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda, Provérbios 16, 18 É muito assim, né? Tudo que sobe, desce Tudo que se eleva demais, uma hora vai cair, né? Porque a base não está fortalecida, não é feito na rocha, É feito na areia E para se fazer na rocha, Pode acontecer desastres naturais que podem modificar todo o terreno E aí, o crescimento, ele acaba se tornando um pouquinho mais demorado, né? Da planta crescer, até se desenvolver, se fortalecer no novo solo, no novo tudo, né? E nem estou falando de planta Então, para isso, precisa de tempo para você Agora, do nada, ah, eu quero crescer Não, não é assim E quando é assim, muitas vezes Vem muito fácil E quando vem fácil, vai fácil É mais ou menos O tempo de curtir a shalom é muito pouco Né? Por isso que Essas semanas que passou Eu ouvi uma frase Muito interessante que fala Que aquele que morreu ontem tinha planos para hoje Olha, mas essa frase Essa frase me pegou Que agora, como eu estou buscando Não estou deixando vacilar meu dia, não É uma bom viver É uma bom Não sobreviver, é bom viver É muito bom Palavra, palavra Gaon Exaltação Majestade Orgulho Panim Face Chever Quebrar Fratura Esmagamento Brecha Gová Altura Exaltação Ruah Vento Hálito Mente Espírito Que shalom Um tropeço Uma queda Uma calamidade Próximo verso Melhor é ser humilde de espírito com os mansos Do que repartir O despojo O despojo com os soberbos Provérbios 16 19 E a gente falando aqui Sobre humildade Melhor é ser humilde de espírito com os mansos Estar em tranquilidade com aqueles que estão em shalom Do que repartir o despojo com os soberbos Porque muito tem disso O soberbo Sempre ganha em cima do outro Então o outro sempre vai estar triste Eu não sei até que ponto vale a competição Mas É o mundo dos polos Então Respeitamos Palavra a palavra Tô bom, agradável, amável Shafal Baixo, humilde Ruah Vento Hálito Mente Espírito Anav Anav Ani Pobre Aflito Humilde Miserável Halak Dividir Compartilhar Saquear Distribuir Repartir Halak Shalal Presa Pilhagem Despojo Saque Gaê Orgulhoso Gaê Guê Não é gaê Próximo verso Shakal Davar Matzah Tov Batchá Adonai Esher O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem E o que confia em Adonai será bem-aventurado Provérbios 16, 20 Olha que eu sempre gosto de ler essa frase, essa palavra, né? Conjunto aqui Bem-aventurado E o que confia em Adonai será bem-aventurado Porque eu lembro de aventura E aí tem aventuras boas e aventuras ruins E eu gosto de aventura E melhor, são as aventuras boas E aí quando você confia em Adonai e tem boas aventuras Você é um bem-aventurado Nossa, isso eu acho lindo Esse é um ser bem-aventurado O que atenta prudentemente para o assunto Achará o bem O assunto E que assunto, né? Que assunto será? A palavra, né? As palavras Adonai Esse é o assunto Palavra, palavra Achacar Ser prudente Ser cauteloso Compreender sabiamente Prosperar Davar Discurso Palavra Fala Coisa Matzah Achar Alcançar Tov Bom Agradável Amável Batzah Confiar Adonai Esher Felicidade Bem-aventurança Esher Próximo verso O sábio de coração será chamado prudente E a doçura dos lábios aumentará o ensino Provérbios 16, 21 O sábio de coração será chamado de prudente Olha só Sábio de coração Aquele que escuta Não, escuta não Que ouve Abre o coração Será chamado de prudente E a doçura dos lábios aumentará o ensino Então Primeiro você tem que ouvir Levar para o seu coração Do coração que vai vir a prática Para depois vir a doçura dos lábios Provérbios 16, 21 Muito lindo isso Palavra a palavra Próximo verso Sekel O entendimento para aqueles que o possuem É uma fonte de vida Mas a instrução dos tolos É a sua estultícia Provérbios 16, 22 Voltando aqui para a palavra Da gente buscar a palavra Olha só O entendimento para aqueles que o possuem Qual o entendimento? Da palavra É a palavra em português? Não Por quê? Porque a palavra Em hebraico Além de ter só a palavra Ainda tem o seu jeito Pardês de ler Olha só Então Precisa ter um certo entendimento Eu estou falando Mas eu não estou falando Como um conhecedor não Estou falando com um aluno Como um aluno Um admirador De ver Os morins aqui Muito Eles muito Com muita sabedoria nos assuntos E eu Agradeço a Donai Pela existência deles Passar com tanto Carinho Com tanto Esmiúça Sabe? Nossa É lindo E quando você tem entendimento Consegue passar Dessa forma Olha só O entendimento Para aqueles que o possuem É uma fonte de vida Ah, mas Tal pessoa que eu conheci Era boa E foi embora cedo Tudo Tá Eu sei A morte está Mas o mundo vindouro também A confiança em a Donai É É É Isso também Não só Shalom No nosso dia a dia Não só O que acontece agora Mas a certeza De que tipo Existem seres humanos Que estão Se dedicando A viver no mundo Que é possível Um mundo de Shalom É possível Até porque O nosso conhecimento Físico Hoje Aqui Nessa média De anos Que a gente vive É um pouco limitada Nossa visão É limitada Nossa audição É limitada Os animais Conseguem ver E ouvir muito mais Olha só É complicado Então o nosso ego O ego Se cresce muito Em cima dos outros Por ter alguma coisa Olha eu tenho isso Eu tenho aquilo É onde entra Mas a instrução dos tolos É a sua estutícia É aquilo É a besteira É o que ele pensa É aquilo que não presta Palavra Palavra Sequel Prudência Discernimento Entendimento Baal Proprietário Marido Senhor Entendimento Para aqueles que a possuem Você possuir Uma cor Manancial Fonte Rai Vida E viu Ser idiota Louco Mas a instrução Dos tolos Musar Musar Disciplina Castigo Correção Ivelet Insensatez Loucura É a loucura É a insensatez Provérbio 16, 22 Próximo verso Lev Rakan Sakal Pe Yassaf Lekra Shafa O coração do sábio Instrui a sua boca E aumenta o ensino Dos seus lábios Provérbio 16, 23 Olha que lindo Instrui a sua boca A prática É difícil É difícil É engraçado Porque Tudo É mais fácil Você não Seria mais fácil Você não ter Para estar No caminho Não ter Certas Como eu posso dizer Certos meios De você Conhecer O mundo Como Hoje a gente tem Os meios De telecomunicação Tipo O celular O Notebook Enfim Uma tela De tv Essa conexão Wi-Fi Eu digo Seria mais fácil Mas quando você Tem isso É complicado Eu trabalho Com as redes sociais Eu acabo Trabalhando Com as redes sociais Trabalho muito Com as redes sociais E E ali O que acontece Você está ali Você vê Ali Aquela coisa Acontecendo no mundo Aquilo Acontecendo no mundo Outro aquilo Eu nem gosto de falar Mas enfim Mas aí você vê Todo o envolvimento Que existe Do oculto Você vê Todo o movimento Que existe Né Com simbologias Antigas Enfim Aí você fala Meu Como pode Né Então Mesmo você Dentro da sua casa Hoje Antigamente Pra você Tinha o pão E o circo Né Você tinha que ir Até o estádio Pra poder ver Né Hoje não Hoje você traz o estádio Pra dentro da sua casa Então É Fica mais difícil Né Fica mais difícil Né E aí onde Sempre a gente tem que trabalhar Da César O que é de César Da Adonai O que é Adonai Por quê Por mais que Se eu não me recordo Eu preciso confirmar Com relação a essa frase Eu preciso estudar mais Que eu acho que eu já ouvi Alguma controvérsia Com relação a essa frase Mas enfim É Eu gosto dela Nesse sentido Do equilíbrio De você buscar equilíbrio Faz que o homem Tem que pagar imposto Você vai pagar imposto Tem que Pagar a multa Por isso Por aqui Você vai pagar a multa Meu Tem que respeitar As leis de trânsito Você vai respeitar Tem que respeitar As leis dos lugares Dos homens Você tem que respeitar Só que o seu coração A sua confiança Do amanhã Não está Nas coisas do homem Está Em Adonai Está na sua palavra Então É onde eu Até é uma frase Que eu falei no começo Que eu ouvi Essas semanas Aquele que morreu ontem Tinha planos para hoje Então A gente tem que viver Tem que buscar viver Buscar viver bem Falar coisas boas Buscar alegria Por mais que o dia Não esteja bem Por mais que o dia não esteja bem A gente tem que Buscar a melhora De todas as formas Porque a vida é isso É viver É viver Não é sobreviver O coração do sábio Estrui a sua boca E aumenta o ensino De seus lábios Então Tem que saber viver Através da boca Dos olhos Dos ouvidos Do tato Do olfato Lever Hakan O coração do sábio Sakal Ser prudente Ser cauteloso P Boca Yassaf Acrescentar Aumentar Tornar a fazer Lekra Ensinamento Ensino Percepção Shafá Lábio Idioma Fala Costa Margem Canto Borda Beira Próximo verso Emen Nian Noan Desculpa Está errado aqui Depois eu arrumo Noan Tzuf Devash Matok Nefesh Marpe Etzen As palavras suaves São favos de mel Doces para a alma E saúde para os ossos Provérbios 16 e 24 E não é porque O som Ele emite ondas Que essas ondas Podem ser capazes De curar Sim Lógico que sim Isso é comprovado Cientificamente Que Se eu não me engano Eu posso estar errado Mas Moré Renato de Prisio Que me coquija Eu acho que é simática A ciência que estuda As ondas sonoras E comprovando Que Até a célula Saudável Emite som E a célula Cancerígena Emite um outro som A fotografia da célula Saudável É linda E a O desenho Da célula Cancerígena É todo Manchado Olha só Onde vai A vibração sonora Então Muito do que a gente fala A gente não pode ficar falando mal De nós mesmos A gente sabe Então a gente tem que Falar para a nossa célula Que você é uma pessoa boa Você tem por onde Buscando Um manual Se você Se seus pais Não te ensinaram Então busca o manual Se ninguém te ensinou Então busca o manual Se te ensinar E você tem uma dúvida Que te ensinar errado Então busca o manual Vai na fonte Vai na raiz Dizem os antigos sábios Que no final dos tempos As pessoas teriam a informação Na palma da mão Não ia mais precisar De Grandes mestres Enfim E aí Vai na fonte Se está em dúvida Vai na fonte Esse é o segredo Não tem Não tem para onde correr Agora Primeiro Precisa ter humildade E um pouquinho E deixar um pouquinho De ter preguiça também Né É isso Eu falo Eu estou dando bronca em mim Tá Estou dando bronca em mim Palavra Palavra Emer Declaração Discurso Palavra Dito Promessa Ordem Noan Bondade Amabilidade Encanto Beleza Favor Tzuf Favo de mel Devash Mel Matok Matok Nefesh Doces para a alma Marpe Etzen E saúde para os ossos Provérbios 16 e 24 Próximo verso Yesh Derek Yashar Panim Ish Aharit Derek Mavet Há um caminho Que parece direito ao homem Mas o seu fim São os caminhos Da morte É aquela coisa da autoconfiança De não ter De não ter a humildade De achar que sempre está certo Ou que você fechou com alguém e esse alguém está certo Eu fechei com a instituição Essa instituição Acerta Pronto Acabou Olha Esteja livre Busque somente a verdade E viva livre O importante é a circuncisão do coração Esse é o mais importante Palavra Palavra Yesh Derek Ser existência Substância Ao Existe E achar Reto Honesto Correto Direito Panim Ish Face Homem Aharit Parte posterior Fim Derek Caminhos da morte Derek Mavet Provérbio 16 25 Próximo verso Nefesh Amar Amar Pe Akaf O trabalhador Trabalha para si mesmo Porque a sua boca O incita Provérbio 16 26 O trabalhador Trabalha para si mesmo Porque a sua boca O incita Interessante Lembrando que Eu gosto de ler aqui E Aqui Estamos juntos Como diz Estamos juntos O trabalhador Trabalha para si mesmo Porque a boca O incita É a vontade De você fazer De você acontecer Que não adianta Ficar sentado Esperando Se quer Tem que buscar Tem que colocar A dona aí na frente Sempre Porque quem dá Saúde É ele Quem dá A criatividade É ele Quem vai abrir As oportunidades É ele Quem vai trazer O cliente É ele Quem vai Dar o ar Para ter O cliente Ter a inspiração De ter O seu produto É ele Olha Tanta coisa Que é ele Que nada É O fôlego Seu Nosso fôlego De levantar Para ir Começar Ele que deu Olha E a gente A gente acaba Se achando Agora falei A gente Dependendo Do evento Da ocasião É normal É do ser humano Por mais que não seja Nem maldade Comprou uma roupa nova Colocou Olha Cobre bem Precisou de um De um sapato De um tênis Colocou Ó Cobre bem Ficou bem em mim Ó Fiquei até mais bonito Isso aí é normal Né Ter Do ser humano Acho que é um É um orgulho Sem maldade Né Palavra Palavra Nefesh Alma Ser Vida Criatura Pessoa Apetitemente Ser vivo Amado Trabalhador Sofredor Miserável Trabalha Para si mesmo Duas vezes P Boca Acaf Pressionar Urgir Dobrar Provérbio 16 26 Próximo verso Ish Beliar Kará Ra Shafá Ish Tzarevet Tzarevet O homem Impicava O mal E nos seus lábios Há como que Uma fogueira Provérbio 16 27 E é né Porque a língua Ela tem formato De uma chama Olha que Que incrível Que também tem Um formato De uma cabeça De serpente Então Olha que Incrível O homem Ímpio Cava o mal E nos seus lábios Há como Que uma Fogueira Né O fogo Palavra Palavra Ish Beliar Homem Ímpio Cará Cavar Escavar Cavar Através Ra Mal Shafá Lábios Ish Fogueira Tzarevet Crosta De ferida Cicatriz De uma ferida Olha Provérbio 16 27 Próximo verso Ish Tabuka Tabuka Shalha Madon Nirenan Pará Aluf O homem perverso Instiga A contenda Contenda E o intrigante Separa Os maiores amigos Provérbios 16 28 Ó Esse aqui é lindo O homem perverso Instiga A contenda Né Ele faz com que A briga exista Né É Eu sempre gosto De falar E eu Eu falo Mas aí eu olho Pra mim Ai será que eu não tô assim É É a forma que eu encontrei De não falar mal Dos outros Será que eu não tô assim Eu já paro assim Será que eu não tô assim O homem perverso Instiga A contenda E o intrigante Separa os maiores amigos Não Mas não tô não Graças a Ao conhecimento A palavra A gente A gente Quando eu falo a gente É porque Eu tenho meus filhos Então eu ensino eles também Então sempre eu falo a gente A gente busca Tá Ali Sabe É gostoso É bom O seu resultado De você praticar É É bom E quando eu falo Me enche Ainda bem que não tá gravando Me enche Me enche Me enche Me enche de lágrima É bom É bom sentir A presença de Adonai É bom A confiança É interessante De se sentir De presenciar Né Quando você Tá cheio de problema E você olha pros lados E você fala Nossa mas Adonai Tá aqui É gostoso Todos Vivemos no mundo dos polos Né Então os polos Nesse mundo de polos Existem atritos Que você vem Você Traz Todo mundo traz Atritos Na vida E cada atrito Traz uma lição Né E aí você Olha É verdade Né Se soubesse a As escrituras Ou eu poderia fazer diferente Ou o outro lado O outro lado poderia fazer diferente Olha que interessante Aí veio as escrituras Pra mostrar pra mim Que Olha aqui ó Tá difícil Colocar Na sintonia Certo Então pega o manual A palavra A palavra de Adonai Dá uma lidinha Nela em hebraico Pra você ver O que você vai achar Rapaz Eu quase caiu duro pra trás Moça Quase caiu duro pra trás De tanta Beleza Que vi De tanta De tanta Tanta coisa Que foi Mudada Tanta coisa Que Que desmistifica Até Muita coisa Muitos pesos Né Muito legal Palavra Palavra Homem Homem Estabucar Perversidade Coisa perversa Enviar Despedir Deixar Ir Estender Madon Conflito Contenda Nirgan Talvez Tá errado aqui Nirgan Desculpa Se eu falei errado Nirgan Conflito Contenda Para separar Dividir Aluf Manso Dócio Próximo Verso Ish Hamas Patare Yalak Direktov O homem Violento Coage O seu Próximo E o faz Deslizar Por os Caminhos Nada bons Provérbios 16 29 É porque Respinga Né Não tem como Respinga Para tudo Que está em volta A energia Do mal Ela é Assim como A energia Do bem Ela é Propagada Totalmente Propagada Palavra Isramas O homem Violento Patar Ser espaçoso Ser aberto Ser largo Rea Próximo Yalak Direktov E o faz Deslizar Yalak Direkt Caminho Tov Bons Provérbios 16 29 Por caminhos Nada bons Próximo Verso Atzá Ain Rachav Tabuká Karatz Shafá Desculpa Kalá O que fecha os olhos Para imaginar Coisas ruins Ao cerrar os lábios Pratico mal Que incrível Primeiro que tem Os olhos são a porta da alma Né Os olhos são a porta da alma Ao cerrar os lábios Pratico ao mal Né Não vai fechar a boca Sem não falar uma coisa Que Seja para Vingança Ou seja para atacar Ou seja para Se defender Sem necessidade E aí Acaba atacando É Eu vou Eu vou Eu vou Falar uma outra frase A gente é fogo Vamos buscar humildade Não sou melhor que ninguém Então a gente é fogo Palavra Palavra O que fecha os olhos Atzá Ain Rachave Pensar Planejar Estimar Calcular Inventar Tabuká Perversidade Coisa perversa Karatz Estreitar Formar Morder Comprimir Apertar Piscar Franzir Chafá Lab Idioma Fala Costa Margem Canto Borda Rá Ruim Mal Calá Realizar Cessar Consumir Determinar Acabar Próximo verso Atará Tifará Seivá Matzá Derec Sedaká Coroa de honra São as Kãs Quando elas estão No caminho da justiça Provérbios 16 31 Vamos ver aqui O que significa Kãs Atará Tifará Coroa Diadema Tifará Beleza Esplendor Glória Aceifá Velhice Cabelo Grisalho Cabeça Encanecida Idade Avançada Olha só que lindo Que lindo Muito lindo Que lindo A velhice Cabelo Grisalho Quando elas estão No caminho da justiça Coroa de honra Os mais velhos Quando estão no caminho Da justiça Olha que coisa mais Ufa Gostoso de Ler Gostoso Olha Perdi até o rumo Matzá Derek Sedaká Achar Caminho da justiça Provérbios 16 31 Próximo verso Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade Provérbios 16 32 Olha que lindo Mais uma vez aqui mostra o poder da retidão Praticamente As palavras são a retidão Melhor é o que tarda em irar-se Olha só que lindo Do que o poderoso E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade Palavra a palavra Aqui Melhor é o que tarda em irar-se Empina o nariz e vai para a frente Gibor Forte e valente Poderoso Do que o poderoso Machal Governar Ter domínio Reinar Ruach Vento hálito Mente e espírito Lakad Capturar Tomar Apanhar Ir Agitação Angústia Cidade Próximo verso Goral Tov Reik Adonai Bishpat A sorte se lança no regaço Mas de Adonai precede toda a determinação Provérbios 16 32 Vamos ver palavra a palavra Goral Tov Tur Tur Desculpa Tur Arremessar Eu sempre olho essa palavra E vejo Tov É uma coisa que Tur É tur Tur Arremessar Lançar Reik Peito Oco Fundo A sorte se lança No meio No peito Mas Adonai Que procede toda a determinação A gente se lança Vamos fazer com Adonai na frente É uma coisa que eu comentei agora Um pouco atrás Toda a energia vem de Adonai Então tudo que eu for fazer Até a minha determinação de fazer algo O pensamento Tá aqui Tá aqui Eu vou fazer Eu tenho a livre escolha Vou fazer isso pra Buscar Mas quem vai mostrar que sim Que não Vai ser Adonai Não tem como Mas Adonai procede toda a determinação A vontade de levantar e fazer Pode ter certeza que Se não for por ele Se você estiver no caminho E não for Você falar assim Vou fazer Ele vai te dar Vai te dar Momentos pra você falar Não é pra você fazer isso Jatikara Né Com certeza É a confiança Ai Bom demais Próximo verso Opa Pera aí Eu acho que veio Veio duplicado aqui Pera aí Eu vou arrumar aqui Pra passar pra vocês Só um instante Só um instante Olha Eu achei que eu tinha errado Mas eu não errei não É o final mesmo Tá certo Tava tão gostoso Mas É que falar de Adonai É bom Eu tô aqui empolgado Falando de Adonai É bom E aí Quando eu vejo Shalom Paz Saúde Prosperidade Segurança Bem-estar Alegria E felicidade Que vem de Adonai Em nome de seu filho Yeshua Mashiach Ungido Amém Amém Shalom Shalom A todos Muito obrigado A todos Pela companhia Muito obrigado Pela abertura de coração Pela abertura de ouvido Por ouvir Obrigado a todos os morins Muito obrigado A todos os irmãos e irmãs do canal Aqueles que estão chegando aqui E com a permissão de Adonai Semana que vem Estaremos aqui novamente Muito obrigado Só tenho a agradecer Vamos finalizar com Nossa mulher Raimerson Terri Lium Shavua Tov E com a irmãs do e mocha l'etzei lo yashek ki im v'torat ashen hepcou v'toratou evigem yomam balaila asheri raishat shelu ha'lach v'tzat v'shaim v'te arret v'tein lo amad e mocha l'etzei lo yashek ki im v'torat ashen hepcou v'toratou evigem yomam balaila kaya shal ketur apagel mai v'tentiyo evigem beitol v'aleloy v'alul v'alol ashen a se yasliyah v'al v'alol ashen a se yasliyah v'alul ashen h'aseli ah yasliyah v'al Oh v'alol ashen ashe Amém. 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 Amém.